Olá! Mais um vídeo dos discos favoritos do Acordeão Brasileiro. Esse disco de hoje é um disco super importante para a música instrumental sul-brasileira. É um disco de uma banda que chama-se Doutor Cipó. Está aqui o disco. O nome do disco é Música Instrumental Brasileira. Doutor Cipó é formado pelo Alessandro Bebê Kramer no acordeão. Guinha Ramires no violão, Mário Conde na guitarra, Gringo Sajorato no contrabaixo e Gringo Bettega na bateria. É um disco super importante que aborda a música instrumental do Cone Sul de uma outra forma. E tem composições lindas, tem Proluka do Bebê, Espírito Ciposiano, tem o Peixe que é do Gringo Sajorato, Enfim, outras coisas lindas. E tem a participação desse acordeonista que é um grande destaque no cenário da música instrumental brasileira. Que é o Bebê Kramer. Esse acordeonista que dispensa comentários. saiu daqui do Sul e foi morar no Rio de Janeiro. E tem se destacado muito, tem feito trabalhos maravilhosos. E foi esse trabalho, esse disco do Doutor Cipó, a forma pela qual eu conheci o Bebê Kramer. E aí passei a acompanhar seu trabalho e admirar cada vez mais. Então, a dica de hoje é essa. Doutor Cipó, música instrumental brasileira. O nome do disco. É um disco que não é tão fácil de se encontrar pra ouvir assim. Mas tem por aí. Na internet a gente encontra sempre. Valeu então, essa é a dica de hoje. Doutor Cipó, a gente conversa na próxima semana com mais uma dica dos discos favoritos do Acordão Bás Grito. Um abraço e até lá! Música